Olá pessoal, vou passar para vocês aqui uma maneira que vai resolver quase todos, 80% do problema de entendimento da divisão. Às vezes quando a gente aprende a ler partitura, a gente aprende a ler as notas, mas ainda não consegue dividir, tocar dentro de uma referência, corretamente cada nota. Por exemplo, uma nota vale 0,75, como tocar 0,75, essa é a questão dos alunos que estão aprendendo, estão começando a estudar, não conseguem, como tocar uma nota valendo 0,75, a outra nota valendo 0,25, a outra valendo 2, a outra valendo, como que toca isso? Então esse sistema que eu vou passar para vocês, não tem como, aprende mesmo, entende, para depois tocar, porque às vezes a gente aprende um pouco de ritmo, decora, decora, olha aquela figura lá, decora. Não é decorar, o importante é você ter uma referência exata, certo? Uma referência exata na hora de tocar os ritmos. Olá pessoal, agora nós vamos passar para vocês um estudo muito importante de ritmo. Esse estudo é o mais importante que nós temos no que diz respeito a ritmo, porque essa divisão, esse ritmo que a gente vai passar aqui vai servir para todos os instrumentos, não só para o violão, certo? E de uma maneira bem prática, que a gente vai entender bem a divisão, que a dificuldade da maioria do pessoal é entender a divisão, como fazer a divisão correta. Então com esse estudo a gente tem referência em como fazer a divisão corretamente. Então vamos lá.